Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês nunca entraram aqui, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Deixem um like se você... se fizer sentido, na verdade, esse conteúdo pra vocês, gente. Isso é uma forma de contribuir pra crescimento do canal. Gente, hoje eu vou conversar aqui com vocês, na verdade, trabalhar essa questão, que é uma questão que um seguidor tá pedindo em alguns vídeos já atrás, que é pra falar sobre como controlar a libido, né, e diminuir o vício em pornografias. Bem, são várias questões aqui, né, que a gente vai tá tratando, porque é um tema bem interessante do ponto de vista psicanalítico, mas também ele tem toda uma questão política por trás também, que eu acho que é importante todo mundo refletir, porque não é uma questão simples, tá? É uma coisa que vai levar aí questões até de você se autoavaliar e, se precisar, buscar ajuda de psicoterapias ou de realmente tratamento psiquiátrico. Isso são questões que realmente têm que ser pautadas logo no início. Pra quem quer assistir esse vídeo, não vai ser um vídeo florzinha. É um vídeo que eu vou tá falando de questões técnicas e de realmente como controlar a questão da libido e como controlar a questão do vício, né, se realmente se faz um diagnóstico de vício na questão do consumo de pornografias. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é, é realmente um vício? Como que eu sei se eu estou viciado ou não? Como saber se estou viciado ou não em pornografia? Primeira coisa, você consome pornografia ou a pornografia te consome? Essa é a primeira questão. Quando você pensa, por exemplo, que você consome a pornografia, tal, pra se masturbar, ou pra elevar os ânimos pra um sexo saudável, ou pra um encontro, ou mesmo pra alguma coisa solitária, tudo bem, se isso não te causa nenhum dano, nenhum prejuízo, e você não se sente, de alguma maneira, em dívida, seja com você, ou seja com seu parceiro, ou seja com qualquer situação, ocupa, né, algum processo de repressão, ou que te faça algum mal, no sentido tanto psicológico, quanto você acha que possa estar te fazendo algum mal físico. Isso é você consumir a pornografia, e não ela te consumir. Agora, quando a pornografia te consome, por exemplo, você passa o seu campo do desejo, né, o seu campo da fantasia, a sua construção da sua sexualidade, a ter uma necessidade energética, pulsional, voltada simplesmente pro ato de ver e consumir pornografia. E seu gozo só chega a partir deste olhar, a partir dessa manifestação, e você só consegue ir aos atos finais, ou mesmo ter o seu próprio gozo em cima deste objeto, aí tá configurado realmente que você tem um vício em pornografia. Se a pornografia te consome como sujeito desejante, a ponto de você não desejar mais nada, e você só ter o seu campo de gozo em cima do objeto pornografia, aí sim está configurado que você tem um vício em pornografia. Como lidar com isso? A primeira questão, se você realmente só vive, só tem esse gozo em cima disso, se você, por exemplo, é uma pessoa casada, tem relacionamento, mas necessita da pornografia, por exemplo, pra ter ereções, pra poder ter, pra realmente poder ter uma excitação, o que te excita, entendeu? A primeira pergunta, a segunda, né, a primeira é se a pornografia te consome, você consome a pornografia, ou a pornografia te consome, tem essas nuances que têm que ser pensadas, ou se, por exemplo, a pornografia está de boa, ela faz parte ali só de um tempero. Agora, no momento que ela é o tempero principal do que te excita, né, que é a segunda questão que eu estava viajando, o que te excita, entendeu? Se só te excita o fato de você estar consumindo pornografia pra você realmente ter, por exemplo, uma relação sexual, aí a pornografia, de novo, está te consumindo. E aí você realmente está dentro da conotação do vício. E aí você tem que tratar. Porque, assim, o que acontece? Como a pornografia, ela é uma indústria muito grande, gente, a pornografia, eu poderia até colocar, assim, que é a maior indústria do mundo, a pornografia, entendeu? Então, assim, se a nossa sociedade tratasse a pornografia como algo que não fosse tão livre, assim, está tudo muito de graça, fosse tudo pago e fosse tudo metrificado, no fundo, as pessoas iriam consumir, como consome outras coisas, mais moderadamente. Mas como está muito, assim, está tudo muito escancarado, a pornografia tem o risco de fazer muito da função de repressão dos nossos próprios desejos. Por quê? Porque quando você, por exemplo, só tem um gozo naquele objeto que produz em você uma excitação, você está desenvolvendo ali um mecanismo obsessivo e compulsivo do seu próprio desejo que está completamente focado naquilo. E ao invés, por exemplo, de estar utilizando uma das coisas mais prazerosas, que é a nossa imaginação. No momento que você, ó, imagem, ação. Então, ó, a pornografia, ela entra bem nessa coisa da imagem, ação. Ela é imagem e ação. E aí ela tira a sua imagem na ação. E no momento que você perde a sua imaginação, porque a imagem e ação entrou em ação, você passa a não ter mais um foco nas suas próprias questões, nas suas próprias desejos. Então, você não consegue se perceber naquele desejo. Você, na verdade, vai estar buscando sempre uma repetição da imagem e ação que você viu. e não da imaginação que você pode criar. Não sei se vocês estão me compreendendo onde eu quero chegar com isso. Não que eu estou fazendo apologia contra a pornografia. Muito pelo contrário. Eu acho que sendo usada de maneira adequada, tudo bem. É legal num hotel. Às vezes em casa, pra fazer uma coisinha diferente. Você usar, às vezes, até pra dar um up. Mas aí você tá consumindo. Lembra? Primeira questão que eu coloquei. Quando você consome a pornografia, é diferente de quando a pornografia te consome. E no momento que a pornografia te consome, consumiu todo o seu campo de imagem, ação. de imaginação. E aí você passa a ter o desejo, do desejo da imaginação que foi produzida por um outro, por um terceiro. E não... Tudo bem, gente. É legal. Às vezes fazer... Olhar. Tem muita gente que fala assim, Ah, mas eu preciso da pornografia pra bater uma, pra poder... Entendeu? Pra me masturbar e coisa e tal. Mas perceba, quando a sua imaginação... Por exemplo, vamos voltar pros primórdios dos nossos desejos. Quando você teve essas primeiras sensopercepções sexuais e que você fantasiou, por exemplo, com aquela menina da escola, com um garoto da escola, ou com o professor, não importa, que você fantasiou. E aí, essa fantasia construía no seu psiquismo, no seu imaginário, toda uma ação psíquica que te levava a uma excitação. E essa excitação te levava a uma masturbação. Essa masturbação que veio da sua imaginação, que veio da sua fantasia, que você imaginou, que você viu, que você projetou, te causa um rebolício, vamos colocar assim, uma explosão de sensações muito maior, por exemplo, do que você assistir um conteúdo pornográfico. O conteúdo pornográfico, ele vai te... Ele, como a nossa pulsão, né? Acho que a pulsão mais primordial, e mais intensa, e mais terrível, e mais propulsora mesmo, é a pulsão sexual. No momento, portanto, por isso que a indústria pornográfica é uma das indústrias mais lucrativas do mundo, né? Tudo que envolve sexo gera muito dinheiro. Por quê? Porque essa é uma das nossas pulsões primordiais. É a pulsão de vida, que a gente chama de eros, entendeu? É através desta pulsão que a gente cria novos seres, que a gente, inclusive, copula para criar novos seres humanos. Então, essa é uma das pulsões mais fortes do planeta, do nosso sistema aqui, terráqueo, entendeu? Então, assim, para nós, a pulsão sexual é a pulsão primordial, é a mais forte, inclusive. Em cima disso, se criou uma indústria. E essa indústria é uma indústria lucrativa, porque no momento que você, principalmente homens, né? As mulheres precisam dos contos, não precisam das novelas, do 50 tons de cinza, para poder ligar. Porque a mulher é muito mais imagem na ação. E o homem é muito mais imagem-ação. Mulher, imagem na ação. Homem, imagem na ação. No momento que você entra em contato, que o homem é extremamente visual, né? A libido do homem, assim, na verdade, o corpo cavernoso, toda a questão da sexualidade que move para poder excitar um homem, está muito... O órgão sexual principal do homem são os olhos. Não é assim, gente, todo mundo vai... Não, não. O órgão sexual principal do homem são os olhos, que vão ver, vão captar a imagem. Aquela imagem vai automaticamente causar um reboliço de hormônios sexuais ali, que vão fazer com que a circulação peniana aumente o fluxo do corpo cavernoso e vai fazer com que esse homem chegue a uma ereção e uma excitação a ponto da masturbação se fazer presente. Então, a imagem causa uma ação automaticamente no sistema nervoso desse homem a ponto de ele estar sempre consumindo isso. E muito mais do que a mulher. Tem muitas mulheres que também gostam de assistir filme pornográfico, de consumir pornografia. Não é só homem. Tem muita mulher que tem muita testosterona, como eu já coloquei em outros vídeos, que tem lá o hipotálamo, similar ao tamanho do hipotálamo do homem. O homem tem já essas questões biológicas. Hipotálamo maior, lembra as questões do dedo, tem muito mais testosterona, tem 20% a mais testosterona que uma mulher. A testosterona em si já tem aquela agressividade mais hormonal que faz com que esse homem tenha vontade de copular com a floresta inteira para perpetuar a espécie. Então, infelizmente, infelizmente, os dois juntos somos animais. E esse lado bicho do homem ainda continua nele. E no momento que ele vê um conteúdo pornográfico, automaticamente a sua excitação fica atrelada àquilo, porque o homem é muito mais visual. A mulher é muito mais auditiva. E a mulher tem toda uma coisa da imaginação. E no momento que você só se permite a entrar em acesso, que é o que nossa... A gente saiu de uma cultura totalmente repressora e totalmente clérica, religiosa, e a gente acabou indo para uma cultura hoje em dia, que é uma cultura internet, que tem todo o acesso, qualquer pessoa, até criança, pode ver filme pornográfico na internet. coisa que no começo do século a gente não tinha. Não tinha televisão, não tinha revistinha, não tinha nada disso. Essas coisas foram com a imprensa e com o advento da tecnologia, o acesso a conteúdos pornográficos, a esse material, ficou muito maior. E com isso cresceu-se a demanda da necessidade de consumo disso. Quando você consome, tudo bem, mas quando isto te consome, que é o grande problema, que entra na questão do vício. Quando você está viciado, como saber se está viciado? Uma pessoa que é viciada em pornografia são aquelas pessoas que não conseguem ter um gozo alhúres, entendeu? Não conseguem ter um gozo além, não conseguem ter um gozo fora da casinha da pornografia. Então, eles têm uma necessidade intrínseca do desejo ser mantido a partir daquele consumo que consome, na verdade, todas as outras possibilidades possíveis e imagináveis de conseguir entrar em contato com outras formas de desejo que existem dentro da sexualidade. A sexualidade é um campo muito vasto. Ela não é um campo fechadinho que o mundo pornográfico vem, toma e, na verdade, te oprime. Porque se você parar para pensar do ponto de vista da questão da opressão dos seus outros instintos que você nem despertou, porque você está ainda na tecla do pornográfico que ele... É como um mecanismo de repetição, você consome e daqui a pouco você quer consumir de novo. Daqui a pouco você quer consumir de novo, daqui a pouco você quer consumir de novo. É como se você estivesse sempre chupando sorvete de uva. Entendeu? E não abrisse à mente que existe de chocolate, que existe de outros sabores. Então, no fundo, o que acontece? O ser humano entra nesse mecanismo de repetição porque tem um ganho secundário. Qual é esse ganho secundário? é o gozo. Entendeu? Existe sim esse gozo, esse gozo é um gozo viciante, mas não é um gozo que esvazia o desejo. Entendeu? Quando você, por exemplo, deixa eu ver uma aqui, gente. Quando você, por exemplo, só tem um mecanismo de gozo, fica parecido, eu vou fazer uma analogia meio péssima, mas ela é brilhante quanto à questão da comparação. É como uma adição. Entendeu? Quando você tem um vício, você é um adicto. Você pode ser um adicto de álcool, você pode ser um adicto de droga, você pode ser um adicto de chocolate, que nem eu sou adicto de chocolate, gente, tá? 70% cacau show. Quando você é adicto de alguma coisa, você, eu não troco chocolate por nada, nem por nada, é só esse. Então, quando você é adicto de alguma coisa, você não consegue substituir, você até experimenta outras marcas, mas não tem o mesmo prazer, não tem a mesma conotação, você entendeu? Não tem a mesma, não te dá aquela satisfação. Porém, é esvaziado, porque assim, você pode até experimentar uma coisa melhor, só que você não está se dando a chance. Eu vou me dar uma chance de experimentar com chocolate os melhores. Quando você, por exemplo, coloca a pulsão como algo do campo da adição e da repetição, você vai estar sempre na mesma tecla. E só que aquela tecla, ela vai te dar uma neuropercepção de um prazer, só que é um prazer, é um gozo, mas não é um gozo completo. Como você, por exemplo, experimenta quando você é uma pessoa mais, vamos dizer assim, tão mais normal. Desculpa. Quando você é uma pessoa que está aberta a novas percepções, quando você só, tipo, por exemplo, você só goza no banheiro, você vai lá tomar banho, quando você faz aquele tipo, você vai lavar o seu pênis, aí você vai abaixar o prepúcio e esse prepúcio, no momento que você vai abaixar, você tem que deixar o pênis ereto para poder lavar direito. E nesse momento, você já faz uma masturbação. Aquela masturbação, aquele gozo que você chega, não é um gozo satisfatório, é um gozo que ele vai estar no campo só de, como se fosse uma liberação de uma descarga, entendeu? Mas essa descarga não tem aquele, aquela plena realização que você, por exemplo, teria se esse gozo fosse para campos diferentes de senso percepções. A única percepção que tu tem é a percepção de pegar, bater, bater, olhar, bater, olhar, bater, olhar, bater, olhar, E esse olhar, bater, olhar, bater, ele vai te levar a um orgasmo. Mas esse orgasmo vai ser um orgasmo esvaziado do ponto de vista tanto da energia pulsional sexual quanto da satisfação da própria pulsão. não sei se vocês conseguem me compreender se tá assim meio cabeludo. Porém, quando você vai além de um, quando você, por exemplo, você não é um adicto, não é um viciado em pornografia, porque o que acontece? Você vai lá, consome pornografia, você liga lá, você tem que ser os horários, né? Tipo, a mulher foi dormir, aí você vai, a mulher foi dormir, olhou, as pessoas não olham, as crianças estão dormindo, está todo mundo dormindo, a pessoa liga lá a pornografia, começa a bater uma violentamente, goza e vai dormir. Isso vai se perpetuando, só que, vai chegar um momento que aquilo vai se esvaziando e já não se tem tanto mais, aí vai tentar, vira uma bola de neve, vai tentar outros campos dentro da pornografia pra essa pulsão ser preenchida e fazer sentido pra o vazio que fica depois. E quem realmente tem o vício, sabe que fica um vazio, porque, assim, a pessoa, ela pode ter uma relação sexual incrível, mas assim que ela termina a relação sexual, ela vai pro banheiro bater uma, porque ainda tá faltando, não tem a sensação de completude que você tem, às vezes, quando você, por exemplo, tem uma liga sexual, onde você tem ali o, vamos colocar assim, um comportamento mais voltado pra questão do saudável. Quando você tem um vício em pornografia, você também pode ter outras questões que podem ser algumas questões de ordem psiquiátrica, por exemplo, como o satirismo. Quando você, por exemplo, tem um satirismo, o que é o satirismo, né? É igual, por exemplo, quando a mulher é uma ninfomaníaca. O satirismo e a ninfomania são sinônimos. A ninfomania é pra mulher, o satirismo é pra homem. O satirismo é o quê? Quando o cara tem uma necessidade compulsiva do ato sexual. Ele vai, tem bastante ato sexual, às vezes, com a mesma pessoa a noite inteira e mesmo depois que acabou com a pessoa ainda vai e faz mais uma masturbação e, tipo, não existe uma satisfação da pulsão energética primordial. Eu não sei se vocês conseguem me compreender, entendeu? Mas, tá muito mais ligada a uma pulsão energética da insatisfação de um campo que pode estar muito mais voltado pra questões da psicopatologia e como satirismo ou questões, por exemplo, como o transtorno obsessivo compulsivo onde a pessoa tem, sim, um processo de compulsão, por exemplo, de assistir um filme pornográfico e ter uma masturbação e aquilo não esvai o desejo, entendeu? aquilo não satisfaz o desejo e esse desejo ele fica preso naquela repetição e a pulsão ela tem um esvaziamento muito brando no sentido de uma satisfação pulsional. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Essa satisfação pulsional ela só vai realmente ter uma conotação diferente quando o sujeito sair desse campo de ser consumido pela pornografia e não de consumir a pornografia que você consumir a pornografia pode ser uma coisa até saudável do ponto de vista de, vamos assim, de ligar de o que te excita, entendeu? O que te excita? Entendeu? Dependendo do que te excita aquilo só faz parte de um temperinho. Agora, no momento em que a pornografia te consome e aí você passa a a a viver a vivenciar vamos colocar assim psiquicamente energeticamente pulsionalmente o seu desejo ele está atrelado ao fato de você por exemplo deslocar toda a sua energia pulsional sexual que é primordial que inclusive mantém o seu sistema nervoso central o seu desejo a sua pulsão o seu eros de vida eros aflorado e positivo ele passa a ser consumido e no momento em que você consome de uma maneira saudável tudo bem mas no momento que ela te consome ela te consome todas as suas instâncias inclusive as do seu próprio desejo em relação a você mesmo porque você passa a projetar pra fora de si que na verdade o movimento devia ser o contrário o desejo ele vem de dentro pra fora e no momento que eu pego a projeção de fora e ponho pra dentro de mim eu passo ser o meu desejo o do eu como vou colocar assim o eu que na verdade ele deveria ter idealizando as próprias questões ele passa a idealizar o de fora o ideal de eu passa a consumir o eu ideal entendeu e esse eu ideal ele passa a não ter uma ação no campo da imaginação e aí essa imaginação que seria fruto do nascimento das suas fantasias e da sua sexualidade do seu desejo passa a fazer parte do campo fora de si entendeu quando você vai pro campo fora de si e que é o de fora que lhe causa desejo tudo bem que Lacan coloca que o desejo é o desejo do outro do olhar do outro tudo bem quando a questão é muito mais do olhar do outro e não um olhar do filme porque o filme ele não vai estar te devolvendo a pessoa não vai estar te devolvendo exceto se vocês fizerem por exemplo o sexo online né aquele sexo virtual aí é outra coisa porque daí é como se você estivesse com a pessoa só que a pessoa não está ali no campo presente nesse momento de covid é o que é mais indicado vocês fazerem porém quando não é esse exemplo tá porque ainda você tá olhando o que a pessoa tá te desejando agora quando você deseja o seu desejo tá atrelado a um filme pornográfico que foi produzido fora do campo de você por exemplo se sentir um sujeito desejado você passa a criar um mecanismo de repetição e toda repetição vai para o que a gente chama na psicanália repetição elaboração conclusão entendeu então quando você vai para esse processo de repetição você vai elaborando isso como uma verdade do seu psiquismo e essa verdade do seu psiquismo vai fazer ponte com aquilo que você acha que você deseja só que você não tem certeza se você deseja ou não porque a projeção que vem de fora vai causar em ti uma necessidade de uma intensificação daquilo que você vê e aquilo que você vê não tá vindo de você não é por exemplo às vezes você vai quando você por exemplo vou dar um exemplo disso quando você é um consumidor consciente da sua própria consciência que você tá consumindo de pornografia você vai lá buscar uma cena por exemplo sexo anal que os homens gostam muito então vai lá assim o cara vai quer bunda melancia sendo fodida por um pausão então aí a pessoa vai consumir bunda melancia sendo consumida por um pausão e ela vai buscar ela tem já na cabeça dela aquela fantasia e ela vai lá buscar uma realização de um desejo que é de preenchimento de algo consciente que ela está buscando agora por exemplo quando um cara é consumido pela pornografia o cara entra no site de pornografia e ele vai olhar todos os filmes e lá até cansar eu quero ver ele não sabe nem o que ele queria ver mas ele vai vendo tudo e aquilo vai citar porque assim a imagem o homem é imagem e ação a mulher é imaginação aquela imagem ação vai causar sim uma excitação isso pode levar um gozo ou não só que esse gozo pode estar esvaziado porque você não tem contato com aquilo que é da sua imaginação que é a imagem ação que tem dentro da sua cabeça que criou o seu próprio campo de desejo que é um contato que você tem com você mesmo e no momento que você joga isso pra fora busca de fora e não de dentro entendeu quando você tá de dentro buscando fora você é consumidor de pornografia quando o de fora te altera a ponto de criar um desejo em você você tá sendo consumido pela pornografia e nesse momento o interessante é o que começar a desmamar dessa pornografia pra descobrir qual que é o seu campo de desejo que no momento que você começar a descobrir qual que é o seu campo de desejo você vai sublimando o processo que você criou de auto repetição exceto que fique bem claro tá exceto se você por exemplo realmente é uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico se você realmente tem uma psicopatologia instalada já em ti que haja uma necessidade de uma psicoterapia como eu coloquei o satirismo e o transtorno obsessivo compulsivo com aquilo com o transtorno obsessivo compulsivo você tem remédios toma floxetina faz tratamento com acompanhamento psiquiátrico e isso pode ser monitorado e dá pra sim realmente apaziguar e a coisa ficar equilibrada e você por exemplo tem relações mais saudáveis onde você não procure tanto uma satisfação alhúris que essa satisfação vai começar a tratar de vir a partir do seu próprio imaginário da sua imaginação e não da imaginação que a pornografia causa em ti não sei se está dando pra vocês entenderem nesse momento o tratamento psicoterápico ele vai fazer todo o sentido que é diferente por exemplo de uma pessoa que ela só faz um consumo ou que às vezes tem questões religiosas que a pessoa às vezes está se martirizando porque tem muitas pessoas principalmente muitos homens que são religiosos e mulheres também que são religiosas que consome como fruto proibido a pornografia e no fundo não é a pornografia em si que está fazendo vício na pessoa e sim o proibido por que? o proibido gente é sempre mais gostoso hum felizmente e infelizmente também por que? o proibido ele vai gerar no seu sistema nervoso central e toda a sua bioquímica cerebral é alterações hormonais porque quando você faz uma coisa proibida gera muita adrenalina entendeu? gera muita ostocina adrenalina endorfina são vários hormônios diferenciados por exemplo quando você vai fazer uma coisa que tipo não pega nada é permitido quando é permitido você pode até ter um vício porque você pode ter um toque pode ter um satirismo pode ter todas essas coisas quando você não tem essas psicopatologias existenciais e você só faz o consumo e você diz que você é um viciado mas você tem outras questões socioculturais por trás essas outras questões também pode ser o motor que leva a repetição como por exemplo o proibido que é mais gostoso entendeu? esse proibido ele vai gerar sim uma compulsão porque você vai ter ali adrenalina a adrenalina ela gera um certo vício e você vai fazer aquilo justamente pelo vício de fazer agora pra você controlar a libido existem como eu coloquei se você for uma pessoa que tem realmente um toque procura um psiquiatra que vai fazer um acompanhamento bem legal uma psicoterapia se você tem um satirismo que já é assim o vício de sexo ou uma ninfomania também psicoterapia junto com acompanhamento psiquiátrico pode equilibrar porque nessas duas questões às vezes a pessoa ou quando a pessoa é vício da pornografia quando a pessoa só vive só tem desejo através disso às vezes perde trabalho às vezes faz no hora do 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 expediente são pessoas assim que tipo perderam as estribeiras só pra poder fazer isso então isso está confirmado e o mecanismo que vocês podem usar pra tratar isso é psicoterapia a psicoterapia ela vai te dar direções inclusive pra você poder tratar isso e entender por que que você tá usando por exemplo a masturbação e a própria o próprio a própria repetição do consumo da pornografia pra preencher alguma coisa que falta e no momento que você tá preenchendo essa coisa que falta e como você tem prazer com isso mesmo que esse prazer não seja um prazer potencializado seja um prazer que você vai percebendo que com o tempo aquilo não vai ter mais graça você vai começando a sublimar a psicoterapia ela vai entrar nesse lugar onde ela vai conseguir causar um equilíbrio e esse equilíbrio vem através de processos de sublimação onde você vai colocar sua pulsão no lugar certo e essa pulsão ela vai caminhar junto e a favor de você e não contra você como por exemplo você ser um consumista de pornografia ou a pornografia te consumir se ela te consome ela te consome em todas as instâncias ela te consome na principal instância que é na sua imaginação que é aquilo que cria em você mais desejo em cima do seu próprio desejo e esse desejo é um desejo que depois vai ser satisfeito de uma maneira mais plena e no momento que ela te consome ela consome este campo seu no seu psiquismo que é o lugar onde você iria atuar como sujeito desejante e ela na verdade atua como sujeito repressor mesmo que você fale assim ai mas hoje já estou liberando essa liberação não é uma liberação se você parar para pensar se você usar o raciocínio lógico total exceto se você faz por exemplo um sexo virtual e você está tendo uma troca social você está tendo troca de olhares de desejo de manifestação de sentimento de amor existe uma pulsão direcionada para ti existe uma pulsão direcionada para o outro agora o uso frio e calculista eu não sou contra tá gente mas o uso frio e calculista da pornografia no fundo ela esvazia o desejo e a possibilidade do sujeito desejar além e deixar de descobrir campos do próprio pensamento das próprias fantasias que poderiam estar sendo o grande motor tanto do controle quanto da expansão da libido fica a dica do próprio o o o o o Obrigado.